Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não me ouviu uma referência quanto à competência ou à qualidade do Dr. Vasco Rassamora. Mas quero lhe dizer o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Vasco Rassamora não está acima da lei, nem está acima das orientações de qualquer Governo. E ao contrário do que o Sr. Primeiro-Ministro aqui referiu, o Dr. Vasco Rassamora, segundo o público, não refere que mandou desinstalado o seu computador. O que refere é que tirou todas as ferramentas de todos os computadores, de todos aqueles que trabalham no CCB. O que está aqui é uma orientação contrária àquilo que está a ser aplicado pelo Estado português. E a questão é muito simples, ou o Sr. Primeiro-Ministro desautoriza o Dr. Vasco Rassamora, ou então o Sr. foi desautorizado pelo Diretor do Centro Cultural de Belém. É muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, deu hoje uma entrevista e diz, a certa altura, no que diz respeito ao Estatuto Remuneratório dos gestores públicos. A regra passa a ser, e estou a citar, a indexação ao vencimento do Primeiro-Ministro de todos os gestores públicos, havendo uma possibilidade de exceção para as empresas públicas que estejam em mercado competitivo concorrencial. Ora, eu tenho aqui, na minha presença, o documento, a lei, que exceciona aqueles que têm o Estatuto Remuneratório Superior. E eu gostava que, à luz deste critério que hoje divulgou em entrevista ao País, explicasse como é que pôde excecionar entidades como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, ou o Instituto Nacional de Medicina Legal. Gostava de conhecer qual o ambiente competitivo em que estas instituições se inserem. Obrigado.